A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Segundo, foi alegado que o dito menor a seguir dirigiu o veículo de maneira negligente, excedendo o limite de velocidade, causando com isso colisão com o veículo dirigido pelo Sr. Walter Scott. Terceiro, foi alegado que os danos causados aos dois veículos foi total e que o dito Sr. Walter Scott sofreu danos pessoais. Por estas razões, o juizado de menores solicita a esta corte proteger o dito menor da seguinte maneira. Um, declarando o Kenneth Carter Jr. sob a guarda desta corte. Dois, emitindo uma ordem para sua custódia e sustento como delinquente. Fox Filme apresenta... Dois,� Cristo e S supers danos students. Dois, emitindo uma presidência, suspeito e sustentando a pura atualmente vorbei. Estreando o Carl seulementaguese. Estreando o Carlèt lindan, que é o Steve Bell. Ha, ph yapivem depois, não queres tentarnar. O pior de ambos os mundos. Atores convidados Lech Helbin, Malcolm Atterburn, Frank Marr, Versão Brasileira TV CineSom.